Olá, amigos! Estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Hoje estamos recebendo como convidado o Paulo Brandi, presidente interino do Inter de Santa Maria e também presidente do Conselho Deliberativo do Internacional de Santa Maria. Brandi, obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Cânia. O prazer é tudo nosso voltar mais uma vez aqui na TV Campus. Nós vamos apresentar também, no início do segundo bloco, uma reportagem sobre o torneio intermunicipal de handball e basquetebol em cadeira de rodas, que ocorreu no último domingo aqui na Universitária Federal de Santa Maria, matéria produzida pelo repórter Guilherme Granês. Vamos iniciar a nossa conversa com o Paulo Brandi, perguntando qual é a situação do Internacional de Santa Maria para a temporada de 2014, Brandi? Por tudo que nós estamos vivenciando nesses últimos 30 dias, eu diria, Cândido, que as coisas estão bem encaminhadas, além da expectativa do que nós tínhamos há alguns meses atrás. Com essa oxigenação aí vindo de ex-presidentes, dirigentes se somando, cito aqui o Marqueto, e na última reunião nós tínhamos cinco ex-presidentes, Aníbal Rolim, o Luiz Cláudio Melo, o Mauro, o Rempel, enfim, são cinco ex-presidentes que estavam sentados numa mesa tentando ajudar o clube para viabilizá-lo e fazer uma equipe competitiva para 2014. Esse valor, esse pulado de R$ 500 mil é suficiente para a temporada ou é só um pontapé inicial? Essa é a ideia inicial, mas nós vamos com certeza em busca de mais alguma verba com a federação, algum patrocínio maior. Nós temos uma agenda aí na próxima semana com uma empresa nacional que já está patrocinando vários clubes aqui no Rio Grande do Sul. Então, na terça-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro para ver se nós conseguimos também viabilizar, não só para o Inter de Santa Maria, mas para a dupla RioNau, um patrocínio dessa empresa que já patrocina outros clubes aqui no Rio Grande do Sul. Dá para adiantar o nome da empresa ou não? É a Caixa Econômica Federal. Nós temos um encontro, quem está nos ajudando é o Marcelo Bisonho, o presidente da Câmara de Vereadores, está tentando nos ajudar para viabilizar a Caixa, hoje patrocina tantos clubes aí pelo Brasil afora, se não me engano também a dupla Caju, a dupla Brapel também está encaminhando um patrocínio para a Caixa Econômica Federal, então esperamos que a Caixa também, com tantas agências aqui em Santa Maria, tantos clientes, tantas poupanças, aliás, a maior poupança do interior do estado do Rio Grande do Sul é aqui em Santa Maria. Então, quem sabe aí a Caixa Econômica Federal olhe aí para a dupla RioNau e nos dá um... Seria um grande patrocínio, né? Com certeza, né? Então, nós estamos tentando viabilizar isso. Tá certo. Como é que está a campanha da venda antecipada do ingresso, Branco? Ela está dentro daquilo que nós planejamos para cada semana. Então, nós tínhamos um objetivo de 20 mil ingressos na última reunião e na próxima segunda-feira, nós temos já uma outra meta, que são em torno de 30 a 35 mil ingressos, para que nós que a gente consiga recursos para viabilizar o futebol para o ano que vem. Então, as coisas estão caminhando bem, o pessoal, todo o grupo do colegiado aí que está se formando assumiram a causa e espero que... Eu tenho certeza que esse grupo está trabalhando com a ideia do Marqueto, que já no passado fez isso. Nós vamos ter aí no ano que vem estádio, com certeza, com muito mais torcedor do que nós tivemos aí nos últimos dois, três anos. Ah, isso é muito bom. Então, algum outro projeto em andamento fiz no ano de 2014, fora a questão dos ingressos, não? A questão da... nós vamos buscar os patrocínios normais, que nós já temos, das empresas locais, nós temos grandes apoiadores locais, que estão com o Inter de Santa Maria aí há muito tempo. Estamos em tratativas com algumas coisas na federação também. Na próxima semana, o Heriberto Marqueto deverá ir a Porto Alegre falar com o presidente Novelleto. No dia 12 de novembro tem o aniversário da federação. Nós também queremos estar presentes e conversar com o presidente para viabilizar algum patrocínio, não só para nós, mas para toda a divisão de acesso para o ano que vem, porque a pressão está muito grande. A primeira divisão tem um bom patrocínio, que gira em torno de um milhão de reais, e nós achamos interessante que a divisão de acesso, que é muito importante para o futebol gaúcho, que tenha uma verba maior. Então, o presidente Novelleto, conversei com ele alguns dias atrás, ele está tentando viabilizar um patrocínio para todas as equipes para o próximo ano. Não existe nada de concreto, mas a gente sabe que muitos jogos, a TV tem interesse de transmitir esses jogos, como todos os anos vem acontecendo. Por isso, nós também queremos ver se nós incrementamos também a verba para 2014 com esse patrocínio. Além das nossas categorias de base, que estão sendo coordenadas lá pelo Jairo e pelo Mauro, que a gente acha muito interessante. Hoje, mudou um pouco, Cândido, com a minha conversão há pouco, a questão das categorias de base. Antigamente era uma coisa, hoje a gente sabe que quando um menino chega no juvenil, muitas vezes se destaca, o clube já tem que fazer contrato. Então, com essa lei Pelé mudou muita coisa, que tu sabe muito melhor do que eu. Dia 18 agora é uma data importante para o Inter de Santa Maria, a renovação de um terço do Conselho, também a formação do colegiado e do presidente do colegiado, Branco. É verdade. No dia 18 agora de novembro, numa segunda-feira, nós vamos renovar um terço do Conselho Deliberativo, vamos também anunciar o novo colegiado, que vai comandar o Inter de Santa Maria para 2014, e também a escolha da diretoria do colegiado. O nosso estatuto permite a eleição de um colegiado para comandar o clube, mas alguém tem que responder como presidente, tem que ter o vice-presidente, para que ele assine pelo clube, nos represente, represente o Inter de Santa Maria frente à Federação Gaúcha e todas as questões que envolvem a administração do clube. Heriberto Marqueto seria esse nome, não? Se o Heriberto Marqueto colocar o nome dele à disposição para presidir, com certeza será aclamado por todos, porque o Heriberto já foi presidente, a gente sabe que é um administrador sério, um homem quando ele se envolve realmente, ele faz a coisa deslanchar, e só depende dele, só depende dele. Mas nós já temos outras pessoas, que se o caso o Heriberto não queira assumir a presidência, dentro desse modelo do colegiado, onde não somente um vai fazer as coisas acontecerem lá dentro do clube, até porque cada membro do colegiado tem direito a um, dois, três votos, e esse colegiado vai se reunir todas as segundas-feiras. Não é um conselho, o conselho se reúne uma vez por mês, às vezes nem isso, e esse colegiado vai ter uma participação realmente de todos aqueles que estão buscando patrocínios, que estão trabalhando, então vai ser uma gestão bem democrática, mas tem que ter um presidente, né? E esse presidente, hoje a preferência com certeza é o nome do Heriberto Marquedo, mas dentro do grupo tem outras pessoas que poderão comandar com certeza esse colegiado. Bom, nós já estamos em novembro, o que a direção do Inter espera para começar a pensar na comissão técnica, por exemplo? Já tem gente trabalhando dentro do colegiado, fazendo contato com técnicos, fazendo contato com atletas, então as coisas estão acontecendo, muitos atletas que jogaram aqui já estão nos ligando, outros a gente está fazendo contato, então tem ali o Sérgio Saviã, o Vilmar Tambara, eles já estão recebendo muitos contatos, eu mesmo estou recebendo, o presidente Luiz Cláudio Melo, que também fará parte desse colegiado, também está recebendo já contato com atletas, então a coisa está andando, só que é claro, nós precisamos num futuro próximo, novembro, no máximo de dezembro, já tem que ter comissão técnica, tem que ter já uma base do time aí, porque em janeiro inicia a pré-temporada, né? A ideia é iniciar no dia 16 de janeiro, se não me engano, numa segunda-feira, já iniciar a pré-temporada, porque aí 40 dias para frente já começa a competição. Tá certo. E com relação àquela parceria com o Rio Grande, para a criação de uma nova entidade, que representasse o futebol de Santa Maria, o que realmente aconteceu, Brant? Na verdade, o seguinte, a gente ouvia muito, existia uma autoestima muito baixa no segundo semestre da dupla RioNal. O que a gente via na imprensa, Cânio? Rio Grandense tenta pagar a folha atrasada até dezembro, Inter de Santa Maria tem as torres de iluminação penhorada. Só era coisa ruim, né? Que a gente via ou via na imprensa, existia assim, o pessoal estava bastante deprimido, né? E chegou um momento que o pessoal tinha que começar a mexer as equipes para o próximo ano. E aí surgiu a ideia de fazer uma reunião das duas agremiações para ver se trabalhasse em conjunto, buscasse patrocínio. Alguns falavam em... Ah, o bom seria a gente se unir por um ano, licenciar Rio Grandense, licenciar o Inter de Santa Maria para que eles pudessem pagar, honrar os seus compromissos e voltar mais forte ou trabalhar em categoria de base. Foram algumas ideias que surgiram e, graças a Deus, Cânio, surgiu essa conversa, essa ideia, uma reunião, porque dali para adiante, o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense acordaram e começaram a trabalhar e começaram a receber críticas, elogios, apoios, enfim. Começou novamente a dupla reunal a aparecer na imprensa de Santa Maria com coisas boas. Ah, o pessoal está trabalhando, não vai ter fusão, mas poderá surgir um clube aí para... E assim as duas equipes acordaram, as dificuldades continuam, continuam, não foram resolvidas. Por isso que nós estamos aqui pedindo, que Santa Maria, que as empresas, que todos aqueles que possam fazer alguma coisa, nós, lá no clube, nós estamos trazendo todo mundo de volta, a gente quer... Deixem as vaidades de fora, alguma coisa que aconteceu no passado, o Inter e o Rio Grandense precisam de todos. Então, é isso que nós queremos para o próximo ano, que bom que aconteceu isso, porque acordou. Acordou as duas equipes e... Eu acho que assim, ó, ninguém quer fusão, ninguém quer... Se as duas equipes conseguirem se viabilizar, com certeza é tudo isso que nós queremos. Mas aqueles que estavam sentados na mesa, com certeza eram aqueles que estavam pegando dinheiro do bolso todos os meses para ajudar. E não pode, futebol não pode ser assim, né? Não vou dizer que dirigente... Todos os dirigentes que passam pelo Inter de Santa Maria e Rio Grandense, todos colocam dinheiro no bolso, o seu tempo, né? Enfim, tu sabe muito bem disso. E isso tem que ir, tem que acabar, tem que ter uma gestão mais compartilhada, uma coisa assim que os dirigentes não precisem ali chegar no final do mês, não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Por isso, nós estamos trabalhando com esses números. É claro que 500 mil é pouco para fazer uma divisão de acesso, mas Santa Maria tem algumas coisas que se supera. Tem equipes que investem mais, mas não tem uma torcida que nem nós temos, o Inter de Santa Maria, porque a gente sabe que uma equipe modesta que nós fizemos esse ano até fomos longe. Mas no ano que vem, com certeza, nós teremos o dobro, no mínimo o dobro do investimento que se teve esse ano. Então, automaticamente, vamos fazer uma equipe já melhor que essa que teve aí na última competição. Tá certo. Muito bem, nós estamos apresentando o Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, conversando com o presidente interino do Inter de Santa Maria e presidente do Conselho Deliberativo Alve Rubro, o Paulo Brandi. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a sequência do Camisa 15. e voltamos em seguida com a sequência do Camisa 15. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, conversando com o Paulo Brandi, presidente do Conselho Deliberativo do Internacional de Santa Maria e também presidente interino do clube. Agora, nesta abertura da segunda parte do programa, vamos apresentar uma reportagem sobre o torneio intermunicipal de handebol e basquetebol em cadeira de rodas, que ocorreu no último domingo aqui na Universidade Federal de Santa Maria, uma matéria produzida pelo repórter Guilherme Granês. O primeiro torneio intermunicipal de basquete e handebol em cadeira de rodas aconteceu no último dia 27 de outubro, nas dependências do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Eu acho que o nosso dia hoje foi muito produtivo, digamos assim, né? As equipes que estão aqui são, na verdade, nossas amigas, né? E a avaliação foi além da competição, aliás, foi muito além da competição, né? Toda essa interação que nós tivemos o dia inteiro, desde as nove da manhã até agora, né? Então, foi uma avaliação muito positiva. Por mais que existe premiação, por mais que exista competição, eu acho que vale essa integração que a gente viveu hoje aqui o dia todo. A competição foi organizada pelo Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada, o NAEFA, e pela equipe Força Sobre Rodas. Além da equipe de Santa Maria, participaram atletas de São Gabriel, Manuel Viana e Santana do Livramento. A difusão do basquete e cadeira de rodas, especificamente, que é o que nós viemos aqui para participar, para nós é muito importante. Santana do Livramento, assim como Santa Maria, tem uma tradição bastante grande nesse esporte. E agora as duas cidades, junto com São Gabriel e mais algumas da região, estão começando um trabalho, né? Que é pioneiro aqui na nossa região, que é o basquete e cadeira de rodas. Na região de Caxias, Porto Alegre, já estão em um nível um pouco acima. E a gente está aí trabalhando para ver se consegue chegar ou se nivelar. E o mais importante, para que eles se incluam na sociedade de uma forma geral. Não só no dia a dia, na vida cotidiana, no trabalho, enfim, mas no esporte também. A competição consagrou a equipe Força Sobre Rodas como a grande campeã do torneio. Mas, com certeza, o mais importante aqui é a inclusão e a superação desses atletas através do esporte. Primeira coisa, né? A gente não faz nada sozinho. Então, o trabalho de equipe, isso já começou há muito tempo, então, fora da quadra e tudo. É um trabalho conjunto com toda a galera e tudo. E essa é a emoção, né? Também, né? Então, é gratificante o troféu, sem dúvida nenhuma. Mas, mais gratificante mesmo é poder chegar e dizer assim que a gente é uma grande família e estamos unidos junto aí, dentro e fora da quadra. E temos aí, cara, felizes por participar do torneio aí. Nós lá de livramento, eu mesmo que hoje sou o líder da equipe, apesar de ser um tetraplégico, é impossível jogar, muitas vezes alguém diz, né? Mas estou feliz com o resultado, cara, porque foi jogado. A equipe GESA, de São Gabriel, ficou com o terceiro lugar no basquete e no handebol sobre rodas, enquanto a Assandef, de Santana do Livramento, foi a vice-campeã em ambas as modalidades. Rodas sobre rodas! Obrigado, repórter Guilherme Granês, por essa matéria bastante interessante sobre o torneio intramunicipal de handebol e basquetebol em cadeira de rodas, que aconteceu no último domingo aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Brande, depois de tantas mudanças, tu achas que o formato da divisão de acesso é interessante? Eu faria diferente. Inclusive, o coronel Berleze, que é nosso conselheiro, ele fez um estudo. Então, tem muita injustiça ali nos jogos. Tem gente que jogou quase o dobro de jogos em casa do que outros clubes. E aquele intervalo que existe também da classificação do primeiro turno para o segundo turno, as equipes ficam quase um mês paradas. Isso não pode acontecer, no meu ponto de vista. Inclusive, nós mandamos para a Federação Gaúcha de Futebol um documento para ver a viabilidade da mudança para o próximo ano. Acho mais justo pontos corridos, que todas as equipes jogassem no primeiro e segundo turno mais jogos também em casa e não ter esse intervalo e classificação para o primeiro turno, segundo turno. Que os quatro clubes da divisão de acesso que mais fizessem pontos seriam as quatro equipes que subiriam para a primeira divisão e assim também as que menos fizerem iriam para a terceira divisão. Isso foi o que nós conversamos dentro do INDE Santa Maria. Mas a Federação Gaúcha nos deu um retorno de que para haver uma mudança de regulamento e mudança do campeonato para o próximo ano não seria possível por causa do Estatuto do Torcedor. Precisa no mínimo dois anos. No momento em que se faz uma fórmula de um campeonato esse campeonato tem que, por dois anos, tem que ser disputado dessa maneira. E foi isso que a Federação nos disse que não tem como mudar para o próximo ano. Agora, os clubes poderão, para 2015 sim, pleitear aí uma mudança. Eu acredito que vai haver mudança sim, não para 2014, mas para 2015 já, com uma fórmula bem mais favorável para os clubes. Até porque tem gente que jogou só sete jogos em casa. Imagina fazer uma campanha de patrocínio, buscar empresas, e os clubes jogarem pouco em casa. O Brasil de Pelotas, se não me engano, jogou 14 jogos. Jogou, então, o campeonato inteiro, sem folga, enfim. Então, favoreceu alguns clubes que tinham uma estrutura maior. E isso, com certeza, Cândido, no futuro tem que mudar. Está certo. Brandi, lembrando as dificuldades impostas ao clube no ano passado para poder jogar no próprio estádio, no início da temporada, esse ano a situação está tranquila em relação a isso? É, no ano, esse ano que passou, realmente nós tivemos muitas dificuldades. Aliás, toda a Santa Maria. E não essa Santa Maria, eu estive alguns dias em Lajeado, lá também, as empresas, os clubes, todo mundo com muitas dificuldades, devido a essa lamentável tragédia que aconteceu na nossa cidade. O Inter teve ali gastos no início do ano que não estavam planejados. E o clube teve ali, então, um início de ano muito ruim ali. Nós não podíamos jogar no nosso próprio estádio, mas, felizmente, isso foi resolvido e na última reunião já se falou sobre isso, Cânia. Nós já estamos encaminhando para o Corpo de Bombeiros, já um pedido de vistoria lá para o nosso estádio para que isso não aconteça aí no ano que vem. Que a gente inicie 2014 com o pé direito, já jogando no nosso estádio, com todas as condições e, realmente, o estádio Presidente Vargas ficou bem melhor com aqueles novos acessos que foram feitos, as saídas. A gente tem que reconhecer que ficou bem melhor. Pouca coisa, se tiver que ser feito, poucas coisas terão que ser feitas para 2014, porque as obras, as maiores obras, já foram feitas no início deste ano. Qual é o diferencial que a Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande vem trazendo ao Inter Santa Maria, Brande? Em primeiro lugar, a manutenção das categorias de base. O Inter Santa Maria, eu lembro, desde 2007, a gente sempre fala muito em categoria de base e a gente sabe que qualquer clube, para que ele tenha realmente um futuro, tem que ter categoria de base, tem que ter um quadro de sócios, tem que ter uma gestão profissional. e a Associação, ela vai completar um ano, ela não completou um ano ainda, se eu não me engano, no mês de abril. Então, a partir daí, sim, que nós vamos ter maiores resultados, maiores retornos, porque, através de projetos da Associação, poderão ser buscados recursos, através das leis de incentivo. Então, enquanto não completa um ano, tem algumas dificuldades para a busca de patrocínio. Mas, o importante é que as categorias de base, elas estão funcionando. Então, essa é a maior contribuição para o Inter de Santa Maria até o momento. E eu tenho certeza que no futuro próximo, a partir do momento que a Associação completar esse um ano, que a lei exige para a busca de patrocínios, ela vai dar um retorno bem maior para o clube. E aí, as categorias de base serão, em vez de ser duas, três categorias, vão ser em mais categorias, e nós vamos poder dar um apoio maior a um juvenil, a um próprio junior, que nós achamos muito interessante, que o futuro do clube passa por essas categorias, juvenil e juniores também. Então, é isso que a Associação está nos dando de retorno até o momento. O importante é resgatar os anos 80, por exemplo, quando o Inter de Santa Maria teve uma categoria de base muito forte, inclusive jogadores foram aproveitados e muitos do time profissional do Inter de Santa Maria. Esse é o objetivo das categorias de base do Inter esse ano? Com certeza. Eu fiz parte de uma categoria de base em 1980, na cidade de Bagé, eu jogava lá no Guarani de Bagé, vim jogar contra o Inter de Santa Maria aqui, quando eu era junior, e lembro da excelente equipe que o clube tinha na época. E a gente sabe que todos nós sabemos que uma das maiores fontes de renda hoje dos clubes são as categorias de base, dos clubes organizados, dos clubes profissionais como o Inter, o Grêmio, enfim, além de abastecer a equipe profissional, que hoje, para 2014, o que nós vamos fazer? Vamos contratar 25 atletas, nenhum com ligação no clube. Isso é muito ruim. ruim. Eu acho que se o clube pudesse contratar 10, 15 e aproveitar os juniores, essa base, seria muito melhor para o clube. E também, quando aparecem bons jogadores, também se negocia uma fonte de renda, então se faz um trabalho ali nos juniores, depois vai para o profissional e ele se destaca também, o clube pode, tu sabe muito bem, que os clubes, o Inter e o Grêmio mesmo, uma das maiores fontes de renda, hoje é a venda de atletas. Certo. Formaram para vender. Não só formar para vender, formar para abastecer a equipe principal e aí sim, aqueles que realmente se destacarem, que o clube muitas vezes não tem como segurar, aí sim, se faz, se une o útil ao agradável, entra o dinheiro no caixa e também dá a possibilidade para que esse menino siga a sua vida profissional. Tá certo. Após o primeiro encontro dos torcedores do Inter, Semi, no início do mês, surgiu a ideia de associação independente dos torcedores para apoiar o clube. O conselho está par dessa criação e qual é a opinião? Tudo que vier para somar no Inter de Santa Maria é bem-vindo. Eu acho assim, a resgatar a história, eu não sou natural de Santa Maria, então não conheço, conheço um pouco da história do Inter de Santa Maria. Tu conhece dez vezes mais do que eu, Cândido. Então, todos aqueles que guardaram as camisetas da década de 70, de 80, sei lá, isso é muito importante. O clube precisa, o clube sem torcida não vive. Se nós tivéssemos dez torcidas organizadas, sem violência, bem-intencionadas, elas são bem-vindas. A torcida é a razão da existência de um clube e imagina uma equipe entrar em campo com 300, 400 torcedores no estádio e no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter três, quatro mil torcedores. já é outra coisa um jogador entrar com gente ali incentivando. Então, parabéns àqueles que estão fazendo um trabalho, parabéns a todos aqueles que vierem para somar, são bem-vindos para o clube. Tá certo. Brand, para ti, quais são as principais dificuldades de fazer futebol no interior? No meu ponto de vista, nós ainda estamos muito amadores ainda na questão administrativa, de gestão. Nós precisamos realmente urgentemente gestões que realmente revolucionem. E, Cândido, eu vejo muita gente fazendo cursos nessa área. nessa área esportiva. Tem muita gente se aperfeiçoando e com certeza os clubes que não tiverem uma gestão profissional que a maioria não tem, que a maioria dos clubes do interior não tem, mas obrigatoriamente terão no futuro, no futuro muito próximo, daí sim, aí nós poderemos ter clubes mais fortes no interior. Eu cito um dos exemplos lá, o caso do Lajadense, que é da minha terra natal, o Lajadense, em questão de cinco anos, fez uma grande viravolta, estava com as portas praticamente fechadas e aí foi um grupo lá, o Jovanella que eu conheço pessoalmente, o Jovanella que jogou na Europa, o atleta e o tio dele, eles agregaram lá, através da credibilidade, tem que ter credibilidade, e aí fizeram uma gestão profissional, estão fortes nas categorias de base, disputando várias competições, com um estádio novo, e é isso que precisa, o Inter de Santa Maria também precisa disso, porque Santa Maria é quatro vezes maior que o Lajad, em matéria de população, então nós temos uma população muito forte e precisamos organizar o clube, resolveram algumas pendências que existem para que o clube possa ser bem administrado, e o Marqueto está vindo muito bem de encontro, está vendo já também algumas questões nesse sentido, e eu acho que o Inter de Santa Maria está se encaminhando para um futuro melhor, vai ter que caminhar desse colegiado, e posteriormente a esse colegiado terá que ter uma gestão realmente à altura do clube, à altura da cidade, e do que o futebol exige nos dias de hoje, que com todas as mudanças, lei Pelé, e tudo, todas as responsabilidades que se tem hoje dos dirigentes de clube, não tem como continuar administrando o clube como a maioria vem sendo administrada, e o Inter de Santa Maria tem o privilégio de ter aquele estádio bem localizado, agora há pouco mesmo, estão terminando aquela avenida, Avenida Liberdade, onde nós poderemos ter outras fontes de renda ali pela nossa localização, alugando pavilhão, alugando vários espaços que nós temos ali disponíveis. Tá bom. Queríamos agradecer a sua participação aqui, Paulo Grande, presidente interino do Inter de Santa Maria, presidente do Conselho Deliberativo do Internacional aqui de Santa Maria. Obrigado pela presença e pelos seus agradecimentos. Muito obrigado, sempre é bom aqui voltar para a nossa Universidade Federal de Santa Maria, especialmente aqui na TV Campos, e o Cândido aí que sabe muito bem da história aqui dos nossos clubes, também, quando tiver alguma sugestão, alguma ideia, eu sei que já desse muitas, continue nos ajudando, que realmente os dois clubes precisam, e a gente faz isso aí por amor que todos vocês da imprensa sabem. Muito obrigado, um abraço e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Esse foi o Camisa 15, Camisa 15 que trata os fatos relativos ao futebol amador e profissional, ao futebol não, ao esporte amador e profissional de Santa Maria e da região. A produção do programa do Luiz Valério Seles. Nós voltamos na próxima semana com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Obrigado pela companhia, um grande abraço, até lá.